Gerardo Piquet, um dos maiores zagueiros espanhóis, se aposentou dos gramados aos 35 anos. Apesar de recentemente o Piquet ter amargado o banco de reservas do Barça, o zagueirão já viveu momentos de glória no Barcelona e na seleção espanhola. Mas afinal, Piquet foi um bom zagueiro? Foi o melhor que já teve no Barcelona? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, amigão, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa aí, vamos lá! Faltavam 10 minutos para o fim do jogo e o Xavi resolveu tirar o jogador de campo e ali se encerrava a carreira de Gerardo Piquet, um ídolo, um monstro, lenda do Barcelona e da seleção da Espanha. Uma oportunidade para os torcedores se despedirem do grande zagueiro que ele foi em campo. Gerard Piquet Bernabeu, mais conhecido apenas como Piquet, nasceu em Barcelona em fevereiro de 1987. O zagueiro começou no futebol, no Barcelona mesmo, cria de La Masia e mostrou desde muito cedo que o seu futuro no futebol seria gigantesco. Ainda nas categorias de base, se mudou para o Manchester United em 2004, chegou a ser emprestado ao Real Zaragoza e voltou ao Manchester, onde foi campeão da Premier League e campeão da Champions League na temporada 2007 e 2008. Voltou ao Barcelona depois dessas conquistas com outro status e no Camp Nou, ele escreveu uma história pra lá de vitoriosa. Olha, o cara foi oito vezes campeão espanhol, três vezes campeão da Liga dos Campeões e três vezes campeão mundial, entre outros títulos pelo Barcelona. Em meio a tudo isso, o Piquet ainda foi pela seleção espanhola campeão da Eurocopa e também da Copa do Mundo da FIFA. A história do zagueiro é, com certeza, a de um dos maiores zagueiros espanhóis da história e podemos até dizer de um dos maiores zagueiros do mundo. Divide esse panteão com outros gigantes da sua geração, como Buol e Sérgio Ramos. Sem dúvida nenhuma, um gigante. A idade, com o tempo, chega pra todos e chegou pro zagueirão, que nas últimas temporadas vinha sofrendo com más atuações e dificuldade em se firmar entre os titulares do Barcelona. O divórcio com a Shakira e outras polêmicas extra-campo ajudaram nessa decisão do Piquet também de se aposentar agora. Mas não tenham dúvidas, vimos um dos grandes zagueiros da Espanha se aposentar com um discurso emocionante e pra lá de sincero. Antes de mais nada, obrigado a todos os meus colegas, funcionários, treinadores, a todos aqueles que nos ajudam todos os dias pra tornar tudo mais fácil, Disse Piquet ao fazer um discurso emocionado à multidão e continuou. Graças à diretoria por todos esses anos, na vida, quando você envelhece, às vezes, querer é deixar ir. Eu amo tanto o Barça e por isso considero que é o momento certo pra ir. Uma relação de tanto amor, de tanta paixão, acho que era hora de deixar espaço, nos dar ar. E estou convencido de que no futuro estarei aqui novamente. Pelo Barcelona, ele fez 616 jogos e marcou 50 gols. O grande Piquet, que seu sonho de um dia ser presidente do Barcelona, se realize. Mas e você, acha que o Piquet foi o maior zagueiro da história do Barcelona? Deixa aqui nos comentários, esquece também do like no vídeo e conta a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau! Tchau!